B detail, 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 detail Traição é traição Romance é romance Amor é Amor Iomance é onus Traição é traição Romance é romance Amor é onus Iomance é onus Música De coisa duvet O peito! Humance, traição, aparação Humance, é humance Amor, é amor Humance, é humance Humance, é humance Humance, é humance Hum onze, oi, oi, oi Amor, foi... Oizão, trouvé, adição É um sonho da decussão Utilizado, trazendo os pensamentos É um sonho e um misericórdio O povo em fondo assentará Agora vai somando Seu verlieresse Que me aumenta Que a fidelidade Arruma um cachorro É romance com a polícia Só falta morar com seus papos, né? É só, é só, é só É só pentada violenta É só pentada violenta É só pentada violenta Só pra mais alegria Preparar que é bonita É pentada violenta É pentada violenta Na hora do amor Pulo ontem a repita É só pentada É só pentada É só pentada É só pentada Ó legal É só pentada É só pentada É só pentada violenta Vão e cora Érica É realmente melhor Éhancente É muito mais É muito bem ganha Rápido Música 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 Na velocidade 100 Música Mais um tempo Música 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 Música